A CIDADE NO BRASIL Eu gosto muito do Miguel Mano, a gente nem conversou hoje Você vai ficar aqui mais amagista? Hoje eu não posso Por quê? O funcionário está sendo encaminhado para a Cátia Postal e estará surgindo a presença por assinal Liz? Você não ia voltar para casa? Dorme aqui Por favor Eu vim para ficar Há bastante tempo que eu não venho aqui Está pensando a mesma coisa que eu? Acho que sim Miguel? Sim Está errado muito Profissão? Foi cartógrafo Onde você está? Por outro ano Venezuela Miguel, você já parou para pensar no que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Da minha parte eu já fiz Eu não tenho coragem de voltar Sempre que eu venho aqui eu deito nessas folhas Desde criança que a gente não faz isso Se nunca mais eu ir comigo Ou eu me acostumo com a ausência Ou me acostumo com o fato de não me acostumar Eu a fazer aqui com eles Eu que eu vou poder falar Eu vou te dizer com ele Eu vou te dizer com ele Eu eu vou te dizer com ele Eu vou me acostumo com ele Eu vou te dizer com ele